A nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram Eu vou pedir pra você dar um like aí, se inscrever no nosso canal E acionar lá o sininho Também pode deixar um comentário aí Estamos aqui com o Meriva 2009 Esse carro aí é 1.8 E ele chegou pra gente aqui rateando muito Esse carro é removido a gasolina e também a GNV Mas o que que acontece? O cliente viajou com esse carro agora em dezembro, final do ano E quando chegou num posto de combustível, posto de gasolina Ele abasteceu lá, pediu pra completar o tanque dele Depois disso o carro começou a ratear Enfim, fizemos alguns testes aqui Retiramos a vela e esse carro ele foi feito antes de viajar Ele veio aqui na Marcos Car Fizemos um trabalho aqui de limpeza de bico, TBI Trocamos os filtros de combustível, filtro de ar, cabos, vela Foi vendo serviço aqui de excelência no carro dele Porém, depois desse combustível aí, contaminou o sistema dele E o que que aconteceu? Precisamos agora de esvaziar Vamos precisar de esvaziar o tanque dele Vamos precisar de esvaziar o tanque dele E tirar esse combustível do terado, tá ok? Danificou bem as velas dele Quando passa pro GNV, o carro funciona normalmente Lisinho o carro trabalha, bonito Mas quando passa pro combustível, acontece aqui O combustível do terado bate aqui nas velas Injetado pelo bico injetor E ele não queima Então nós vamos esvaziar esse tanque aí Daqui a pouco a gente vai botar a gasolina nova nesse tanque Secar esse tanque todo aí, limpar Vamos botar a gasolina nova aí E certamente vamos trocar o filtro de combustível de novo Porque já tá todo contaminado com esse combustível alterado E vamos voltar com o carro já em funcionamento aí Com o vídeo do Meriva Foi feito lá O serviço da limpeza das velas Colocamos aqui, a gente desenvolvemos aqui Na Marcos K Um relé, um start Um botãozinho de start Protegindo aqui com fuzil Vai na bateria externa Ligado positivo e negativo No sistema da No sistema da bomba E ali ó Nós estamos captando ali ó A gente estamos captando ali A retirada Tá vendo? A gente aciona aqui E o tanque A gente vai esvaziando o tanque ali Tá? Tirando toda essa gasolina do terado do carro aqui Vamos aí Mais um serviço concluído aí na Marcos K Fizemos aí a limpeza Como você viu no início do vídeo Limpeza das velas Tá ok? É... Saiu aqui ó Você nota aí nesse balde aí ó Quase 30 litros de... De... Gasolina Já aqui no interior do carro Vamos acionar a chave aqui Vamos ligar o carro Esse carro não tava nem ligando Devido muito combustível alterado Já tá funcionando Perfeitamente Normalmente sem alteração nenhuma Olha lá A rotação bate certinho Não está mais oscilando Acabou o carro ficar rateando Mais um trabalho feito aí na Marcos K Não leve o seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos K Nos siga também No Instagram E na nossa página no Facebook Um abraço